Anda Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor Um pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nosso irmão Canta Leva a tua vida em anuia E nos alimenta com seus frutos Tu que és o homem e a nossa luz Vamos precisar de todo mundo Um é um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão É criar um paraíso agora Pra merecer que vem depois Deixa nascer o amor Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa te ver o amor O sol da terra Deixa lascer eu Se inscreva no canal